Terminamos mais uma reunião da Frente Parlamentar Vacina para Todos e Combate ao Covid na Câmara Municipal de Goiânia. A participação tem sido crescente, já tivemos grandes vitórias. A importância do convencimento à Prefeitura para a aquisição de vacinas, não esperando somente as vacinas que devem chegar do governo federal, como também a decisão de todos os vereadores e vereadoras abraçar essa causa para que nós consigamos barrar a infecção do coronavírus e salvar vidas. E na reunião de hoje, nós decidimos fazer uma campanha para arrecadar alimentos, levar cultura e fortalecer as informações sobre o Covid. Nós estamos chamando de solidariedade, cultura e vacina. E nessa campanha, que será lançada na semana que vem, nosso objetivo é envolver o máximo de instituições, entidades e pessoas arrecadando alimentos, garantindo sustento para muitas famílias que estão necessitadas e levando a informação da necessidade do isolamento, do uso de máscara, de uso de álcool em gel, das medidas necessárias para a gente derrotar essa pandemia que está atormentando e nos deixando muito tristes.